Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje é um vlog, mas não é um vlog comum, porque eu quero trazer uma mensagem muito especial para vocês, e eu espero que vocês fiquem até o final. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixe o seu like. Bom, há algum tempo eu venho reparando que muitas mulheres e até jovens sempre falam que eu sou inspiração, que pretende ser uma mãe, uma esposa como eu, que me admira, e eu percebi que eu tinha obrigação de falar algumas coisas para vocês. Eu tenho percebido que o mundo tem que traga uma mensagem em que as mulheres podem ser tudo e podem conquistar qualquer coisa, mas quando a gente fala que nós somos mães, somos donas de casa, essa liberdade já não nos cai tão bem, já é tão estranho querer ser mãe, ser dona de casa, ser uma esposa dedicada. E ao mesmo tempo eu vejo que muitos de vocês me admiram por coisas simples, a maneira que eu educo meus filhos, a maneira que eu me relaciono com meu esposo, a maneira que eu cuido da minha casa. E eu quero dizer para vocês que eu não sou uma super heroína e que nem sempre foi assim. Quando me casei, eu era muito jovem e para mim era muito maçante, era muito ruim ter que ser esposa e ser dona de casa. Eu fui criada de uma maneira em que eu não precisava fazer as coisas dentro de casa, eu só precisava ser criança, jovem, adolescente e estudar. Talvez pela minha mãe não ter tido esse privilégio, precisar começar a ser adulta muito jovem, ela não me cobrou essa maturidade. Então eu nunca precisei fazer nada. Então quando eu casei, eu não sabia cozinhar, eu não sabia cuidar da minha casa, muito menos ser mãe. E ao mesmo tempo, na minha infância, por ter sido filha de mãe separada e de ver minha mãe trabalhando tanto para conseguir dar conta de tudo, ao assistir filmes como Beethoven, 12 demais, filmes típicos de Sessão da Tarde, era isso que eu idealizava para mim. Era isso que eu desejava para mim. Eu queria uma família assim, onde existia um esposo, um cônjuge, que fosse muito prudente, que cuidava, que administrava e saía para trabalhar. Enquanto a esposa ficava sempre bem arrumadinha em casa, com a casa impecável, cuidando dos filhos, em que soubesse cozinhar. Então foi isso que eu idealizei para a minha vida adulta. Sim, gente, eu idealizei ser esposa e ser mãe. Foi isso que eu sonhei para mim. E quando eu me casei, eu não tinha essa maturidade, então eu não tinha esse prazer e eu nem sabia fazer as coisas de casa. O que trouxe para nós grandes dificuldades no nosso relacionamento. Onde aconteciam muitas brigas, onde eu não sabia administrar o meu lar. Só que existia amor no meu coração e existia um objetivo. Eu queria aquela vida de filme. Então eu comecei a procurar workshops, eu procurei muito na Bíblia, o que Deus esperava para uma mulher cristã, para uma mulher segundo o coração de Deus. Eu comecei a pesquisar sobre a maternidade, eu comecei a participar de encontros de casais, de curso para casais e eu comecei a buscar isso. E aí até um dia que eu percebi que o que eu tinha, a minha casa, o meu esposo, os meus filhos, era exatamente aquilo que eu tinha idealizado. Era exatamente aquilo que durante muito tempo na minha infância e na minha juventude eu tinha orado e eu tinha pedido a Deus. Então eu passei a ter amor, a ter disposição, a ter carinho para fazer as coisas da minha casa, para fazer as coisas para os meus filhos, para fazer as coisas para o meu esposo. Foi quando eu aprendi a cozinhar muito bem. Hoje tudo que eu coloco a mão na cozinha dá certo, fica bom. Foi quando eu aprendi a ser caprichosa na minha casa, mesmo que ainda fosse simples. Foi quando ficar até duas horas da manhã costurando uma fantasia para o meu filho apresentar uma peça na escola no dia seguinte, de maçante, passou a ser divertido e prazeroso. Porque fazer essas coisas era como ser grata a Deus. Como ser grata a Deus por tudo aquilo que ele tinha me dado, a casa, o meu esposo, os meus filhos. Mas, sabe, quando a gente está desempregado e a gente ora muito pedindo um serviço, mas alguns meses dentro desse serviço a gente começa a reclamar. Reclamar que o horário é ruim, que o salário é pouco, que a gente está cansado. Porque a gente esquece que um dia a gente já orou muito para ter aquilo que Deus nos deu. Então, o que eu aprendi, o que eu vim trazer para vocês, é que independente daquilo que você idealize, independente daquilo que você conquistou, que você faça tudo com muita amor e que você seja muito grato a Deus. Porque Deus te abençoou com aquilo que um dia você pediu. Então, você vai ver que quando você coloca gratidão a Deus, tudo se torna mais fácil. Cuidar dos seus filhos se torna mais fácil. Se arrumar para ficar em casa passa a ser bacana, passa a ser prazeroso. Porque você está se arrumando para ficar com a pessoa que é mais importante, que é seus pais, seu esposo, seus filhos. É para eles, porque o mundo é passageiro. As coisas do mundo são passageiras, carreiras são passageiras, imóveis são passageiros. Mas nós, a nossa essência, a nossa família, o nosso relacionamento com Deus, isso é eterno. Então, é por isso que hoje eu consigo fazer as coisas na minha casa. Eu consigo cozinhar tão bem, eu consigo dar atenção para os meus filhos. E não que eu seja perfeita, mulher. Mas esse é o segredo para você que me segue e que quer ser como eu. Seja grata a Deus, tenha um relacionamento com Deus. E aí você vai ver que Deus vai te capacitar para ser exatamente tudo aquilo que você precisa ser e tudo aquilo que você desejou um dia ser. Ele vai te capacitar. Ele vai trazer prazer para você fazer todas as coisas. Então, esse é o meu segredo que eu estou dividindo com vocês. Agora, assiste o vlog, vai. Espera aí, bacatinha. Fica aí, você é gordo. Como é que eu sou? É, bacatinha, papai. O que é que eu sou? Tá bom, eu vou tomar uma bacatinha no celular. Vai, meu filho. Vai, mamãe. Vai, galera. Ela tá despreendendo aí, meu gente. Ela tá despreendendo aí, meu irmão. Ela tá despreendendo aí, meu irmão. E aí E aí E aí Eu vou comer, eu vou ficar cegado. Eu não falo nem pinho. Não, não. Eu vou fazer o quê? Tá vendo o vídeo ali agora? Perguntando por que que todos os animais que nascem andando é só o ser humano que não, né? Parece que quando o ser humano foi desenvolvendo cérebro, a cabeça foi crescendo. Aí os humanos não conseguiam mais ter parto normal. Aí ele tava um monte de morrendo no parto. Aí só nasciam os bebês que eram prematuros, que tinham a cabeça menor. Aí a semana eu fui acostumando a ter bebê prematuro pra poder... o corpo foi acostumando, né? Aí os bebês não nascem andando, mas nasciam andando em câmera. E hoje... Do que? Antigamente nem mexeu, nem abriu o olho. Não era duas semanas pra abrir o olho. Porque nasce prematuro. Entendeu? Mas então, então, vai dizer que até hoje nasce prematuro? É, eu entendo. Então, quanto tempo que você criança ficava dentro da barriga da mãe? Dois meses, igual a cavalo? É, doze meses, é... Dois anos, o olifãs... Por que criança? Se der mal não dá mesmo. Deve mais um ano ainda. Praticamente, né? Depois, a gente vai ficar um ano grávida. Dois anos grávida. É. Três horas depois... Tchau, dchau! Tchau! Tchau, tchau! Oh, grande Deus Estou aqui prostrado aos seus pés Pra pedir mais uma chance ao Senhor Pra te adorar Andar ao lado teu Com teu amor Encher meu coração e o meu viver Uma nova criatura eu quero ser Eu sei que não é fácil Mas eu quero te seguir Revigora minha alma Eu sei que vou conseguir Vem meu Senhor, oh Deus de amor Invade a minha vida, traz um novo amanhecer Eu quero te adorar Viver pra te amarrar Com teu poder fortalecer Cheira minha vida com a graça do Senhor Transforma o meu ser Cuida do meu viver Senhor Bom, agora a casa tá arrumada As crianças já fizeram todas as lições de escola O que elas estão estudando agora É a lição que eu peço pra elas fazerem É... Deixa eu sair daqui O café da tarde também já tá pronto Então na hora que eles quiserem tomar café da tarde É só eles lá pegar o bolinho, o cafezinho que eu passei E pronto E o marido tá em casa hoje, gente Porque ele acordou passando mal E... Aí agora é a hora que eu não faço nada Eu não preciso fazer mais nada Eu posso fazer unha Eu posso assistir série Geralmente eu já liguei o computador ali Eu vou mexer um pouquinho no canal Então é isso Aí só mais tarde eu tenho que fazer janta E daqui a pouco eu vou botar uma roupa pra lavar Que tá de molho Os paninhos de prato Que tá de molho Tá reclamando? Pode reclamar, viu? Vou virar uma cachaceira, pingu, se você ver E a filha vai trabalhar Fala Fala pro vlog Não sei Oi, gente A filha vai trabalhar agora, né, filha? É Porque ela quis escolher uma mãe bonita E não uma mãe rica Falei que eu não tive escolha Ah, então quer dizer que se tivesse uma mãe rica lá Você escolheu a mãe rica Vocês não veram isso Aí ela vai trabalhar Olha a coragem de quem tá Pra trabalhar Olha o cabelo, gente Faz baby hair Tem um ano que não penteia Eu falei pro Marcelo que segunda-feira Segunda-feira ele vai levar os cinco Pra cortar o cabelo Raspar Ela, Clarice Daniel Danilo E o John Os cinco vai passar a maquininha Pra duvir de novo Mentira Entendeu? Olha lá Você não faria isso Agora o cabelo grande Então ele não vai voltar o nosso cabelo Você não pode te abraçar Tchau Tchau Deus abençoe Bom Trabalho Cuidado Você vai de a pé ou vai de o pé? Caminhando Caminhando Isso mesmo Pra emagrecer Vai virar o pozinho da rabiote Ah, é isso, gente Tem nada aqui não Tudo desligado Você peidou aí na cozinha Seu cabelo E agora eu vou descarregar esse celular aqui Pra mim poder apagar a memória dele Eu não gosto de deixar a memória encher Porque quando você tá gravando alguma coisa importante Fala que a memória tá cheia Eu vou fazer isso Bom, me dá meu cabelo E agora eu vou descarregar o meu cabelo E agora eu vou descarregar o meu cabelo E agora eu vou descarregar o meu cabelo